Bom dia, bom dia, hoje é festa do pijama na escola. Nem preciso me arrumar. Hoje ela nem arrumou pra ir pra escola, só escovou o dente. O quarto é uma bagunça. Eu não preciso nem de tênis, eu vou de pantufa. Ah, pantufa suja na cama. E a professora deixou levar coberta e bichinho de pelúcia, mas eu não vou levar coberta, vou levar bichinho de pelúcia. E até depois. E partiu a escola. Eu tô com orgulho. Ai, gente, eu aproveitei a construção, que tá mais legal, olha. E eu aproveitei de tênis, ó. Ai, meu Deus. Olha o cor desse tênis, ó. Ai, gente, olha o meu chupinho, olha. É Valentino, unicórnio. Nossa, meu Deus. Vocês tão pensando o que vocês vão ficar dormindo, é? Vai ter aula também. Tchau, vontade. Tchau, vontade, tia gente, é vontade. Ah, vocês não me enganam, não, é? Tchau, bebê. Desce, filha. Tchau, mãe, eu vou filmar teu rabinho. Tchau, mãe, eu vou filmar teu rabinho, tchau, 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 tchau. A gente desfila pra todas as turmas. A gente desfila pra todas as turmas. É? Ali, amiga, tá falando que hoje foi a maior mamãe. Bicho, agora, você não pode ir na terra ali agora, com essa pantufa. Falar pro pai vim. E agora? Olha lá, ele vai ter que vir, ó. Vem aqui. Ó, os pés. Mãe, gente, gente. A gente se vinha na escola aqui. Olha lá, o micórnio já entrou pra dentro. Olha lá, o micórnio tá indo embora. E a neném chegou machucada. Ó, meu amor, cadê? Ó, meu amor. Valentina chegou em casa. Olha a cor da pantufa. Olha a cor. Senhor. Olha aqui. É, eu não tô pedindo. Olha, a cor da pantufa. Olha a cor da pantufa. Olha a cor da pantufa. Beijo, beijo. 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 E... Tchau. Tchau. Coupa, tchau. Coupa, tchau. Coupa, tchau. Tá tudo suja. Faz, Mu, o que você tava fazendo antes? Eu não sei se é só um cabelo, mas é só um cabelo. o cabrito vai no sol batiu com a cara dela fez do dor arrancou o couro até a cárcia caiu no parquinho da escola isso é curativo vai vai fala tchau carneiro tchau 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 se inscreve aí veja no próximo vídeo gente bota desafios para onde vocês querem que eu vou com essa roupa eu quero desafios tchau tchau se inscreva e corre nos meus outros canais aqui na descrição do vídeo tchau vamos terminar com essa cena vamos terminar assim nenê cadê ai vai cair do cavalo vai cair do cavalo vai cair do cavalo tchau 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 Obrigado.